Críticos, basta, deixe-me passar sem beijo que o provador sertanejo venceu o crio da L.A. Eu sou da terra onde as aulas são todas de cantadores, sou do pajéu das flores, tenho razão de cantar. Não sou Manuel Bandeira, Drummond e Jorge de Lima, não espereis obra-prima, este matuto perdeu. Eles cantam suas praias, palácios de porcelana, eu canto a roça, a caixabana, canto o sertão que ele é meu. E se um dia nós se gostasse, se um dia nós se interesse, se nós dois se pareasse, se juntem nós dois vivesse, se juntem nós dois morasse, se juntem nós dois dormisse, se juntem nós dois morresse. E se pro céu nós assumisse, mas porém se acontecesse, se São Pedro abrisse a porta do céu e fosse, e dizer qual que é tu disse. E se eu me arreminasse, tu que eu insistisse, pra minha faca eu puxasse, e o bucho do céu furasse. Talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado ameasse, e as virgens todas fugissem. Doutor, eu sei que errei, por dois patos, ama e corre, por um amor se mata e morre, eu não morri nem madei. Apenas prejudiquei o ambiente de classe, depois de apanhar na passe, bati na flor do meu ramo, me prenderam porque amo, quanto mais eu olhasse. Um poeta mesmo ofendido, a minha obra parece aberto, faz pena dormir no teto da namorada de um bandido. Se humilha, faz pedido, ninguém escuta a voz sua, não vê o sol, nem a lua, pega tanto espaço aceso, pra ter um poeta preso, com tantos ladrões na rua. Eu sei que não sou vaginal, mas consegui em alguém, me previ pra fazer o bem, terminei fazendo o mal. Eu tenho casa, quintal, portão, por fim, nem janela. Deixei pra dormir na cela, com minha cabeça lesa. Só sabe a Cris quanto pensa, quem está carregando ela. Poeta é um passarinho, nem quando está na cadeia, sua pena fica feia. Sempre salvado no linho, do calor, do filhotinho, do fruto da imensidade. Se fume, feche a metade da ração que o dono gosta. Se canta, não esquece da nota, da canção da liberdade. Doutor, se eu perder meu nome, não acho mais quem me presta. A minha mulher não reje os filhos que eu tenho no corpo. A minha forma se suma, para nunca mais voltar. Não queremos lhe comprar, humildemente o inverso. Se puder, acho que o processo, e deixe o poeta cantar. Não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá. O ferro do machado que me corta, tem-lhes ver minha alma morta, mas não me ficarei de luz alguma. Se envia perdida pela bruna, voltares a bateria e a porta. Ao invés da decepção que me conforta, tremoleto para o chão de pluma. Ao invés do desgosto que me deste, mais carinho terás do que me deste. Seus beijos serão multiplicados. Aos que voltam pelo amor vencidos, a vingança maior dos ofendidos. É saber abraçar os humilhados. Rogar sem lhe. Nas vidraças do universo, a ficha de chuva em toda a sua alma. Nas vidraças do meu olhar, que colocava as marretinhas, a tua imagem linda de fora pra sua porta. Nas vidraças do meu coração, uma casa, um albedre, e aquele pai amoroso que amava a gente. Nas vidraças da minha sala, me vigiava de casa. E todo o meu teu escrevo, sem pena, mais um boema. Se você tem dúvidas, põe a prova, avalem quem sou e façam o teste. Que eu já fui, mas não sou mais capazente. Vivo um novo começo e vida nova. No meu corpo só toca quem comprova, através de atitudes o que sei. Sou honesto, fiel, sério, decente, carinhoso, romântico e mais sincero. Eu não dei minha vida, porque quero ter você ao meu lado eternamente. Aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto, exibindo um diploma de doutor. No bom gasto, eu vou competir, eu vou ganhar você 10 a 0. Minha amiga, eu vou ser muito sincero. Se eu pegar cantar, eu não tô feliz. Se eu pegar teu soco, eu não sei. Se eu sou doutor, eu não sou, porque não quero. Amor, chamada. Vamos agora.